E aí rapaziada, beleza? Vamos jogar aqui ó, vamos ver Vamos jogar aqui, Hitman Parte 3 já mano Vamos colocar o traje clássico Do 47 E vamos nessa Hitman Parte 3 Os feitos passados De Fortnite Eu falei pra você que eu vou ser Hitman Parte 3, e eu tô trazendo aqui Nós vamos matar esses dois aí Esses dois nerds aí Esses dois aí Esses dois nerds Bora maluco Capaxes 2 Carregou? Não Tô olhando aqui Bem-vindo 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 Feitas 3 Vamos nessa! Capaciz boy! É quadrado, mano? Que aqui? Nossa! Sem querer! Quebra o pescoço, vai! Ae, matamos! Peraí, 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 peraí! Peraí, não encana! Aqui, ó! Peraí, não! Ai! Desmaiou! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, galera! Vamos nessa! Vamos de novo, vamos de novo! Missão fracassada! Vamos de novo! Eu vou trazer um jogo novo aqui pro canal! Ahn... Dead for Dead! Eu vou trazer ele aqui, mano! Esse jogo maravilhoso! Jogo insano! Tem que matar os... Tá, 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 tá bom! Então... Ok, ok! Ahn... Então essa vez eu não vou pegar o jornalista, né? Não vou pegar! Não vou passar direto! Não vou pegar! Não vou pegar! Apeiii! Peguei! 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 Não vou soltar, galera! Não vou soltar! Não! Não vou soltar! Não vou soltar! Não! Não vou soltar! Ele é meu! Ele é meu aqui, ó! Pecamos ele aqui! Não vou soltar xará! É isso mesmo! Não! Não! Para! Não! Não! Não vou soltar! Ele é meu! Ele é meu! É! Desmaiei! Dormiu! Nossa! Tá bom, tá bom! Sem você crass! Sem você crass! Vamos tirar essa missão, louco! Então o vídeo vai ficar muito longo! E aí o pessoal não gosta de vídeo longo! Vamo direto! Vamo direto! Vamo direto! Vamo direto! Vamo direto! Então o vídeo vai ficar muito longo! Vamo direto! Então eu vejo que vai ficar muito longo! Uma ali Licença Licença Ele ali, ó Vou matar esse maluco, mano Vamos lá, vou matar ele Ah, é restrita É restrita Desculpa, galera Fazendo querer, não sabia Tá bom Quanto ele tem, sei lá As ciscatas Vamos aqui, né Tinha uma ideia, galera Ei, mano Acho que é uma péssima ideia Mas tudo bem Peraí Sofim, meu irmão Vai Ai, sei que ele tem o bolso Ninguém viu Bora Disfarçado de policial Vamos matar Vamos ver Tem duas posições pra matar Uma tá ali E a outra Ali, ó Vamos, 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 vamos lá subir Vamos matar lá em cima Do primeiro Pegar esse incêndio Onde está? Ali, ó É aqui Aqui Boa Bora, bora, bora Ah Stop Da-da-da Keep going Até que eu vou ficar Cacrão Ahn Deixa eu sair, rapaziada Bora Te disfarçar De carçom Ahn E Subir lá em cima Pode seguir ele aqui Vai Não Vai 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 Pode ir Vai Mano Que lembra, véi O encontro Chuck vs. Ritma, véi Vai Continua Vai Isso Nossa Saiu não tem ninguém Vai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.